Queria cumprimentar os nossos assinantes, cumprimentar o nosso convidado, Marcelo Freixo, dizer a todos vocês que nós fomos testados agora há pouco, estamos negativos, por isso sem máscara. Freixo, muito obrigado. O Freixo tem 54 anos, foi três vezes deputado estadual, é deputado federal e candidato ao governo do Rio de Janeiro. Freixo, você começou muito jovem na vida pública, sempre trabalhando na área de direitos humanos, tem uma trajetória de muito respeito aqui no Rio de Janeiro e agora vai tentar voos mais altos. Você ficou muito conhecido nacionalmente em 2008, quando você presidiu e criou a CPI das milícias. Como é que anda o Rio de Janeiro, Freixo? Primeiro, boa noite, é um prazer imenso estar com você aqui, Roberto, prazer te encontrar novamente. Olha, o Rio, a gente costuma dizer que ele está de joelhos e a gente tem que reerguer, porque o Rio é muito importante para o Brasil e a gente precisa fazer o Rio voltar a ser o lugar do sonho, o lugar da alegria. O Rio é um dos estados mais importantes que a gente tem e é mais do Brasil no mundo inteiro. Então, a gente não pode viver a crise que a gente está vivendo no Rio, que é uma crise sem precedentes. Eu queria que você explicasse para as pessoas qual a diferença entre a milícia e o tráfego. Claro. Olha, primeiro que milícia e tráfego são crimes organizados e os dois têm que ser enfrentados. E é grave. Hoje você tem, saiu uma reportagem agora recente do Globo, 80% da venda de botijão de gás no estado do Rio é controlado ou pelo tráfego ou pela milícia. A cidade do Rio de Janeiro, segundo a Universidade Federal Fluminense, tem mais de 50% do seu território dominado pela milícia e mais de 15% dominado pelo tráfego. Então, você hoje só sobrou o cartão postal da cidade do Rio de Janeiro e não é diferente na região metropolitana. Os dois têm domínio de território. O tráfego, como no Brasil inteiro, Roberto, ele nasce a sua organização do sistema carcerário, feito por gente muito jovem, com organização local e a milícia não. A milícia não nasce no sistema carcerário. A milícia nasce nas relações apodrecidas entre o poder político, setores da polícia e o domínio de território. A milícia é uma máfia que se estabelece dentro do poder. A milícia é o único grupo criminoso que transforma domínio territorial em domínio eleitoral. Agora, a economia da milícia cada vez mais está parecida com a economia do tráfego. E onde tem tráfego hoje? Eles dominam todos os setores que a milícia domina. Transporte alternativo, internet, gás, compra e venda de imóveis, especulação fundiária. Então, a milícia e tráfego se assemelham na economia. A milícia está dentro dos palácios. A milícia elege gente. A milícia interfere no processo eleitoral. Isso é muito grave. Agora, tanto um quanto o outro precisam ser enfrentados. E a gente só vai fazer isso se a gente tiver um novo pacto no Rio de Janeiro. Qual seria esse pacto? Roberto, se você olhar para São Paulo, o centro do poder de São Paulo passa pela Faria Lima, passa pelos empresários. O poder econômico passa por ali. Se você olhar para o centro-oeste também. O centro-oeste vai passar pelo agronegócio. Quando você olha pelo Rio, por onde passa o centro da economia e do poder? Há uma crise muito profunda. São cinco governadores presos. Há uma estrutura de máfia governando o Rio de Janeiro. O crime nasce nas áreas pobres. O crime nasce nas relações de poder. Você tem uma política apodrecida no Rio de Janeiro. Por que é só o Rio que tem cinco governadores presos? Porque é só no Rio que você tem milícia estruturada como está. Desigualdade social, violência policial, desestrutura, falta de investimento nas áreas pobres, você tem no Brasil inteiro. Por que é só no Rio que você tem a milícia como ela está? Então, isso vem de uma máfia que governa aqui. A gente precisa quebrar esse ciclo e fazer com que o governo do Rio tenha, a governança do Rio tenha legitimidade, autoridade, credibilidade e diálogo. É preciso fazer um grande pacto com a sociedade. É claro que você tem que ter os partidos políticos. Claro que a gente não vai negar a política. Claro que você tem que fazer uma grande aliança. Agora, é uma grande aliança com partidos políticos e uma grande aliança com o conjunto da sociedade. Chamar as universidades. O Rio tem uma quantidade enorme de universidades, Roberto, federais e estaduais. Chamar as universidades, chamar os empresários, né? E tem muito bom empresário, honesto. Você tem conversado com várias áreas aqui no Rio de Janeiro. Eu soube que, inclusive, você tem conversado até com Armínio Fraga na área de economia. Você podia nos contar um pouco essas conversas? Eu tenho conversado com muitos setores, assim. Tenho conversado com setores evangélicos, né? Assembleia de Deus, que eles cumprem um papel muito importante nas famílias pobres. São pessoas que interferem de forma muito positiva na vida dessas famílias pobres. Então, a gente precisa também das religiões para esse pacto por uma outra forma do poder público chegar nas famílias mais pobres. Tenho conversado com os setores da polícia e conversado com empresários. O Armínio tem sido uma pessoa muito importante. Uma pessoa que eu já fiz várias reuniões. É uma pessoa preocupada hoje com o Rio de Janeiro. Não saiu do Rio de Janeiro, né? Ele preocupado com a questão da desigualdade social, preocupado com a saúde. E a gente tem que chamar os empresários, porque a gente vai precisar gerar um novo desenvolvimento e gerar emprego. Você fez uma trajetória mais à esquerda sempre na sua vida pública, né? E você veio, você teve no PT, no PSOL e agora você está no PSB. Então, você está se aproximando do centro para largar justamente esse convívio político? Isso é decisivo, né? Acho que o Brasil caminha para um lugar, né? E principalmente depois da era bolsonarista, que a gente esse ano vai ter um momento decisivo. É muito importante derrotar o Bolsonaro e derrotar o bolsonarismo, né? Mas o bolsonarismo e o Bolsonaro não vão acabar no mesmo momento. A eleição de 22 pode derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo ainda vão conviver. Essa vai ser uma eleição marcada pela extrema direita contra um projeto de centro-esquerda ou de centro democrático, né? Essa vai ser uma eleição marcada pela democracia, pelo desenvolvimento, pelo emprego, né? Pela civilidade contra a barbárie. Então, tem que ter responsabilidade, Roberto. Nesse momento, a gente vai ter que chamar setores que, por exemplo, Lula e Alckmin. Numa situação da década de 90, nós não imaginaríamos isso. E hoje, a maioria, né? Ampla, eu respeito as opiniões divergentes, mas a maioria ampla entende que Lula e Alckmin têm que caminhar junto para derrotar Bolsonaro, para derrotar a extrema direita, para derrotar a negação da vacina, para derrotar aquilo que dividiu o Brasil. Então, a gente não tem que buscar divisões. A gente tem que unir o Brasil e unir o Rio de Janeiro. Unir o Rio de Janeiro significa chamar os evangélios para conversar, chamar a polícia para conversar, chamar as religiões para conversar e chamar os empresários para conversar, as universidades, a juventude, os servidores públicos. Tem muita gente boa fazendo coisa boa no Rio. Até na política, né? E na política, o que a gente precisa é criar uma governança no Rio capaz de trazer isso tudo. Agora, você foi atingido na sua família, né? Você teve um irmão assassinado pela milícia, né? Você teve essa coragem de criar essa CPI, vive com seguranças, né? Como é que é a tua vida nesse sentido, vida pessoal? Olha, Roberto, eu não sou vítima e nem herói, né? E acho que a política não tem que ser feita por vítimas nem heróis. A gente precisa ter um espaço onde as decisões certas têm que ser tomadas na hora certa, né? É muito duro você ver uma mãe e um pai enterrar seu filho. E eu vi a minha mãe e meu pai enterrarem meu irmão, né? Uma morte brutal, meu irmão é uma pessoa honesta, vítima de uma vingança atróis num condomínio que ele era síndico, né? Porque foi moralizar o condomínio e morreu porque era honesto. Isso é muito duro, né? Isso é uma... é um rasgo que você faz na sua vida que você não conserta nunca mais, né? E eu estava me candidatando a deputado Saldão pela primeira vez naquele momento que o meu irmão, com 34 anos, foi assassinado e deixou duas filhas pequenas, né? Eu sei que quer uma família ser dilacerada pela violência. Mas sei também, Roberto, que a gente não tem que buscar justiçamento nem vingança. Isso eu não fiz, né? Porque a gente é também o que a gente faz da nossa vida, né? E eu virei deputado estadual e a primeira coisa que eu fiz é uma CPI para investigar as milícias, né? E foi uma CPI muito bem feita porque a gente teve diálogo, porque a gente construiu, a gente chamou a sociedade civil, a gente chamou os bons policiais, chamamos o Ministério Público. Isso que eu estou dizendo que o Rio precisa agora, eu já fiz como deputado, né? Que é chamar as instituições para uma responsabilidade de alguma coisa que precisa ser vencida. E na época a gente fez um relatório que levou à prisão mais de 200 milicianos e fez uma série de recomendações. Lamentavelmente, essas recomendações não foram cumpridas porque muitos setores da política se alimentaram da milícia para se eleger. E hoje esse problema está muito maior. Agora você está em todas as pesquisas em primeiro lugar, né? E comenta-se, fala-se na imprensa que o Lula já apoia você, né? Mas há muita conversa de que o candidato, o PT pode ter um candidato no Rio, o Eduardo Paz faz um jogo, ele não quer alguém que cresça mais no Rio de Janeiro e você, se for governador, crescerá. Então ele apoia esse possível candidato ou até ele ser candidato. Como é que você vê esse embrólio aí? É, isso é normal da política, né? A gente sabe que a política é um tabuleiro que a gente tem duas mãos para mexer, mas o tabuleiro mexe sozinho, né? Então a própria volta do Lula para a política era algo que não se esperava nesse tabuleiro e mudou tudo. Eu acho que o Rio de Janeiro, a gente precisa de união. A gente precisa ter serenidade, responsabilidade e união. O Eduardo Paz é uma pessoa muito importante para o Rio, uma pessoa com quem eu tenho muito diálogo. Você apoiou ele duas vezes, né? Eu já disputei uma eleição contra o Eduardo e apoiei o Eduardo duas vezes. E não me arrependo, estava correto. Apoiei o Eduardo contra o Witzel e apoiei o Eduardo contra o Crivella, né? E se tiver uma situação semelhante, apoie novamente. É uma pessoa que eu tenho diálogo e é uma pessoa importante. Eu procurei o Eduardo e disse a seguinte coisa para o Eduardo. Eu falei, Eduardo, nós dois temos responsabilidade antes do Rio de Janeiro. Vamos nos unir e pensar um Rio de Janeiro daqui a 20 anos. Não é pensar um Rio de Janeiro daqui a 2, 3, 4. A situação no Rio é muito urgente, Roberto. Ele não pensa a longo prazo, né? Mas é preciso pensar e eu tenho muita esperança que o Eduardo caminhe com a gente. Ele tem todo o direito de lançar o candidato que ele tem, enfim, provavelmente será uma eleição de dois turnos. Ele já disse para mim que me apoia no segundo turno, caso eu vá ao segundo turno, mas eu ainda insisto que a gente precisa, os líderes políticos precisam olhar para o Rio de Janeiro, entender que o desemprego no Brasil é 14%, no Rio é 18%. O Rio é o segundo PIB, mas é o 18º em arrecadação. O Rio perdeu as suas indústrias. O Rio precisa ter um governo de credibilidade para trazer investimento. O Rio precisa ser reerguido, precisa voltar a ser lugar do sonho. Eu tenho dito uma coisa que acho que é importante a gente refletir, Roberto, que o futuro, ele não é uma extensão do passado. Não é. O futuro é um desafio. O futuro é uma conquista. Eu venho de uma família muito pobre. Eu venho de um lugar muito humilde. Meu pai era um inspetor de colégio público e só sabia escrever o nome. Mas meu pai, ele tinha um sonho, que era ver o filho estudar, e como ele se dizia na época, você vai lembrar disso, ser alguém. Era uma expressão muito forte antigamente. E eu lembro do orgulho do meu pai quando eu estudei e entrei numa universidade para realizar um sonho que era ser professor. A gente precisa devolver ao Rio de Janeiro o direito ao sonho. O direito de um pai olhar para o filho e não ter medo do futuro. Isso não é responsabilidade de um. Isso tem que ser responsabilidade de muita gente. Então é por isso que o Armínio é bem-vindo, o Eduardo Paes tem o seu papel, as universidades são fundamentais, os servidores públicos são decisivos, a juventude, os moradores de periferia, de favela, que reinventam a vida todos os dias. É um outro pacto. E também os partidos políticos. Eu estou conversando com o Partido Verde, com o PCdoB, com o PT, que eu confio muito. O Lula deu uma declaração muito forte, dizendo olha, vamos caminhar juntos no Rio de Janeiro e essa candidatura está decidida. E aqui no Rio de Janeiro, a direção do Rio de Janeiro, a direção do PT do Rio de Janeiro está com a gente também. Agora, nós falamos das milícias, falamos do tráfico e precisamos falar das drogas. Essa é uma luta perdida. Qual é a tua visão sobre a questão das drogas? Você sabe que eu tenho um trauma muito grande, e essa é uma história boa para poder contar aqui. Eu fui criado na periferia num lugar que teve muita violência desde pequeno. Eu tinha 14 anos, um amigo meu de 13 anos foi assassinado perto da gente, na frente da gente, e porque ele estava envolvido com droga. Isso fez com que eu tivesse pânico de droga. Pânico. Então, eu nunca me envolvi, eu nunca experimentei. Isso eu nunca disse em lugar nenhum, estou dizendo aqui, eu nunca experimentei. Mas a minha pergunta não foi nesse sentido. Sim, claro, mas eu estou dizendo. Isso, para mim, é um trauma muito forte. E a relação das drogas nos lugares mais pobres é uma relação de trauma, de morte, de conflito entre facções, de conflito com milícia, de conflito com a polícia, a gente precisa dar outro salto. A gente tem que pegar, Roberto, a tecnologia e investir na polícia, investir na saúde. A tecnologia não pode ser um instrumento que, no século XXI, torne a sociedade mais igual ou seja um instrumento de privilégio. Então, a gente tem que ter um instrumento onde a gente faça com que o enfrentamento à droga, o enfrentamento ao comércio da droga, o enfrentamento à ilegalidade do tráfico de armas, não gere morte, não gere desespero nas áreas pobres. A gente tem que ter inteligência, tem que ter protocolo, tem que modernizar a ação das polícias. O que é bom para a polícia, tem que valorizar o bom policial. O que não pode é essa guerra perdida. Essa é uma área que você conhece muito, né? Nós temos bons policiais, muitos, porque a imagem é muito ruim, né? A imagem é ruim porque a polícia sempre foi usada pela política. No Rio de Janeiro, principalmente. Principalmente. Eu tenho me reunido há seis meses com excelentes policiais militares, excelentes policiais civis. Então, por exemplo, o uso da tecnologia pode, todo mundo está falando do uso de uma câmera no uniforme da polícia nas operações, o que reduz a violência policial. É verdade. Mas a tecnologia pode ser usada, por exemplo, para que a central de flagrantes possa ser online e o policial possa ter mais qualidade no seu trabalho. A gente tem que valorizar esse policial. É um trabalhador da área da segurança. Você não pode não reconhecer que esse cara, um policial, dá um beijo no filho, sai de casa e não sabe se volta, Roberto. Não sabe se volta. Por que as UPPs não deram certo? Faltou planejamento. Faltou integração. Faltou um diálogo maior com o conjunto da sociedade. O que faltou também foi uma modernização da polícia. Eu sempre defendi a política de proximidade. Mas a gente tem que disputar essa juventude. A gente está perdendo essa juventude muito antes da polícia atuar. A gente está perdendo essa juventude na escola. E você sabe que a tragédia do Rio encontrou a tragédia da pandemia, né? São duas tragédias que se encontram. O Rio, em 2013, era o quarto estado na média do IDEB. Em 2019, ele é o 22º. Você falou em escola e as escolas públicas e tempo integral que o Brizola fez aqui no Rio de Janeiro. Essa é a maior homenagem ao centenário do Brizola e ao centenário do Darcy. E eu sei que você gosta disso, né? O prédio do CIEP está pronto. O que a gente tem que fazer é ocupar com uma política pedagógica que seja inclusiva. Nós temos no estado do Rio, Roberto, é impressionante. São mais de 670 mil alunos, dos quais mais de quase 150 são no ensino médio. E onde que a gente começa a perder a juventude? No ensino médio. A maior evasão que a gente tem nas escolas públicas é no ensino médio. Responsabilidade do governo do estado. Então, você tem que ter o uso da tecnologia, o uso da internet para a escola ser um lugar agradável. Durante a pandemia, nós perdemos 10% de alunos que não vão voltar à escola. Nós temos uma geração inteira comprometida. Então, a gente tem que ter uma revolução pedagógica. A gente está defendendo, eu conversei muito com o Ricardo Henriquez, né? Que é um pensador muito importante. Ele também está dentro da equipe, assim como Alessandro Orofino. A gente está conversando com muitos atuais. A Joana Monteiro, na área da segurança. Tem muita gente boa que está chegando para pensar o Rio de Janeiro e para buscar uma saída, né? Mas o que é importante nessa área da educação? Esses alunos precisam ser ganhos na escola. É ali que você disputa essa juventude. Muito antes de qualquer ação policial, você precisa fazer com que essa escola seja de tempo integral. Você precisa ter formação continuada de professor. Você precisa ter internet e tecnologia na escola. A escola tem que ser um lugar de prazer. O aluno não tem que ir para a escola doido para sair e para ir para uma lan house, né? Ou para ficar no seu computador em casa. Tem que ser dentro da escola. A escola civiliza, né? E a escola integral é fundamental, porque a criança pobre não tem a tia, não tem a babá, não tem com quem ficar, né? Exatamente. E a rua se tornou uma coisa inviável. Eu fui professor por 20 anos, né? Eu fiquei 20 anos em sala de aula. Esse foi um sonho que eu consegui realizar. Outros jovens precisam conseguir realizar esse sonho. Em sala de aula, eu vi o quanto a gente consegue disputar uma vida. Então, a vida a gente disputa, antes de uma ocupação militar, antes de uma ocupação policial, a vida a gente disputa na escola, a vida a gente disputa com emprego, a vida a gente disputa com economia solidária. Agora, a polícia precisa ser reformulada. A polícia precisa de um outro treinamento, precisa de controle, precisa de investimento. Quer dizer, então, o teu pensamento é pacificar o Rio de Janeiro e governar para todos, né? Como fazer isso? Primeiro que você tem que combater o crime e tem que ter autoridade para isso. Você tem que chamar os setores da polícia, chamar o Ministério Público, você tem que ter plano de metas. Se não resolver o problema da segurança pública, você não resolve outros problemas, né? Você tem problemas graves em várias áreas. Isso, o governo federal é importante. O governo federal é decisivo. E eu tenho conversado muito isso com o presidente Lula, muito. O Lula sabe, e ele disse para mim, eu nunca governei o Brasil tendo o Rio e São Paulo. E eu quero isso. Quero governar o Brasil tendo o Rio e São Paulo, porque aí eu sei que eu vou poder entregar um outro Brasil nesse momento. E eu estou muito exposto a governar junto com o Lula o Rio de Janeiro, porque é fundamental. O investimento federal é decisivo. Para dar os passos, tem que ser dados na segurança, mas fazer a saúde funcionar, resolver o acesso na saúde, fazer a cultura ser instrumento de crescimento econômico e desenvolvimento. Tem muita coisa para fazer no Rio. Nós não falamos das armas, né? Que é uma coisa terrível também no Rio de Janeiro, né? Resultado direto, a sua pior é do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, ele representa esse desejo de uma sociedade miliciana, né? O Bolsonaro é fruto desse processo de uma sociedade miliciana, onde arma, ilegalidade, domínio de território, ataque às institucionalidades, ele representa isso. Precisa ser derrotado. Precisa ser derrotado no Brasil e tem que ser derrotado no Rio. Por isso que é importante essa aliança partidária, com apoio do Lula, apoio do governo federal e uma aliança grande na sociedade. A gente precisa vencer esse bolsonarismo na sua raiz. E isso é decisivo. Hoje, por exemplo, Roberto, é assustador. O número de munições compradas pela sociedade civil é maior do que o número de munições compradas por todas as polícias juntas. A gente tem uma sociedade armada, né? O Bolsonaro fragilizou completamente a legislação de controle de armas. E a gente sabe disso, né? Assim, quanto mais arma na rua, maior a violência. Arma no trânsito, arma nos bares, armas em casa. Aumentou muito o número de mulheres mortas por armas de fogo dentro de casa. Então, quem acha que ter uma arma de fogo em casa protege, a gente mostra que todos os estudos no mundo, o resultado é contrário a isso. A luta contra esse fanatismo que é fundamental, né? É. A gente precisa de alegria, né? A gente precisa de democracia. A gente precisa de um lugar onde a gente possa se encontrar e ter felicidade de divergir, inclusive, né? Ter um bom debate político. A política não pode ser lugar do ódio, do medo e da divisão. A gente dividiu o país de uma maneira horrorosa. Eu converso com as pessoas na Câmara, em todos os lugares, e você tem essa capacidade do diálogo, né? Claro. Isso você acha que vem de onde? Vem da minha sobrevivência na periferia. Na periferia, se você não dialogar, ou como se diz lá, se você não desenrolar, né? Você não sobrevive, né? Porque, enfim, eu morei até os 40 anos na periferia, né? Então, sei bem o que é você estar no lugar onde você tem que conversar. E eu levei isso. E a sala de aula, né? A sala de aula me deu muita capacidade de diálogo, porque eu agradeço tudo aos meus alunos, né? Com eles eu aprendi muito mais do que eu ensinei, né? Porque você aprende a ouvir, você aprende a falar e ser questionado. A sala de aula é um grande exercício da democracia que eu levei para a minha vida política. Um segundo, vamos para o intervalo. Já voltamos. Você falou das religiões, né? A religião usada como no Estado, usada como para tirar dinheiro das pessoas é um horror, né? E a impressão que a gente tem dessas igrejas todas é essa, né? Mas tem boas igrejas também, na área evangélica, católica. Muitos. Eu acho que as religiões cumprem um papel muito importante, ainda mais nesse momento do mundo, né? O mundo é um lugar hoje que é hostil, né? O desemprego que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, o desemprego que você tem no Brasil. Imagina, o Rio de Janeiro de 2015 a 2020 perdeu 700 mil postes de emprego. O Rio, só o Rio. Então o mundo vai ficando hostil. A religião tem um lugar do conforto, a religião tem um lugar da esperança. E eu fiquei muito impressionado, assim, eu fui conversar com o pastor Abner da Assembleia de Deus e estou conversando com várias outras lideranças e eu estou indo conhecer. Quando você pega uma família pobre, né? Que é onde eles trabalham e vê o trabalho feito ali, a gente precisa respeitar e entender isso. Roberto, assim, quando o sujeito para de beber porque entrou na igreja, ele para de bater na mulher, o dinheiro que ele gastava na cachaça, ele investe na educação do filho, a família começa a sair junto, a mulher vai para a igreja e ela fala e ela lê e ela é ouvida, ela ganha, ela se torna sujeito. Então tem uma transformação que é muito material, é muito real na vida das pessoas. Isso é bom. Então a igreja que é capaz de mudar a vida desses pobres, né? Dessa população mais pobre diretamente, ela tem que ser aliada de um poder público. Ela não tem que ser base de eleitoral, de apoio, a relação tem que ser uma relação de cidadania, né? Eles estão preocupados também com a violência crescente, né? A gente tem que usar as igrejas, no bom sentido da palavra, para disputar essa juventude. Eu quero disputar cada jovem, eu não quero perder um jovem, nem para o tráfico, nem para a milícia. O Rio tem as academias, né? E isso tem que ser muito usado, né? Isso é decisivo. Eu já fiz reunião com todos os reitores, né? Conversei, eu sempre visito as universidades. A universidade tem que estar mais perto do poder público para a gente resolver os problemas. A tecnologia e as universidades no Rio de Janeiro produzem tecnologia. Tem que chamar as universidades para uma responsabilidade social muito profunda e eles querem. A tecnologia pode resolver o problema do acesso na saúde, pode resolver a fila do CISREG. A tecnologia pode nos ajudar no turismo, né? Fazendo um diálogo para o mundo e mostrando o Rio de Janeiro de forma mais qualificada. A tecnologia nos ajuda demais na segurança pública para fazer com que o trabalho do policial seja eficaz. E nos ajuda na democracia. As pessoas podem saber o que está acontecendo através de um governo digital. Eu falei com o Raul Jugman, né? Que também está nos apoiando aqui, você conhece muito bem. O Raul é um dos responsáveis pelo Porto Digital de Recife, que deu certo lá, tem que trazer para cá, né? Tem que trazer essa inovação para cá, isso é na cultura e na tecnologia. É isso que vai fazer a gente ganhar a juventude. Sem dúvida, né? Essa parte tecnológica é fundamental. Mas você sabe que um amigo meu, outro dia, esteve numa escola, conversando com a professora sobre o tablet, a importância, né? Ela disse assim, tudo isso é muito importante, mas eu preciso acabar com os piolhos aqui das crianças. Então você vê que como os problemas são muito graves, né? É muito grave. A gente tem uma decadência, o que eu disse, assim, a tragédia do Rio, né? Por ser governado por máfias há tantos governos, né? Que criaram essa casta de podridão que hoje governa o Rio, que botou o Rio de joelhos, que vão ser derrotados, né? Enquanto a tragédia da pandemia e você tem nas escolas o lugar hoje que mais caracteriza a desigualdade. Esses dois anos, um setor conseguiu ficar na internet, minimamente conseguindo ter as aulas e os alunos da rede pública tiveram prejuízo muito grande. O Ricardo Henriquez, que também está me ajudando na educação, ele fez uma proposta que eu achei boa e que a gente vai implementar, que é a residência pedagógica. Não tem residência na medicina? A gente tem que ter uma residência pedagógica. Tenho certeza que Darcy Ribeiro ia ficar feliz com isso. Pegar os alunos da pedagogia, pegar os alunos da licenciatura, chamar as universidades para um grande convênio e ter residência pedagógica nas escolas públicas, botando o tempo integral. É uma grande mudança, é na escola a grande mudança que vai reerguer o Rio de Janeiro e vai voltar a sonhar. Esse mutirão da educação, né? Essa revolução, né? Se fala educação, educação, comemorando os 100 anos do Brizola, né? 500 CIEPs naquela época, se tivesse continuado, você imagina, né? Se você fizer esse trabalho, conseguir ser eleito e fizer esse trabalho, você está com a vida... E os prédios estão prontos. Os prédios são inteligentes, os prédios têm quadra poliesportiva, alguns têm piscina, as salas de aula. Tem uma inteligência naquela arquitetura. Nesses lugares, na Baixada, onde tem 200 e tantos CIEPs, era o clube do fim de semana, inclusive. Exatamente. Eu visitei um CIEP em Caxias, um município muito importante da Baixada Fluminense. Um, por acaso, um CIEP que tem piscina. Numa das áreas mais pobres do município de Caxias. Final de semana fica fechado. Ele não pode. A escola tem que ser um lugar que tenha a alfabetização de adultos à noite, para a mãe daquele menino que está lá, né? Que tenha um centro de informática, que seja o lugar onde tenha esporte. O esporte é fundamental. Eu vi quanta gente no esporte a gente conseguiu salvar ali no lugar onde eu fui criado, né? Eu fui jogar futebol de salão para fugir da violência, né? Eu vi isso de perto. Isso tem que estar dentro das escolas no final de semana. A escola tem que estar aberta no final de semana, recebendo a comunidade. É lugar de vida, é lugar de esperança, de sonho. Bom, Freixo, essa conversa podia se estender a noite inteira. Temos que acabar. Agradeço a sua presença. Obrigado. Boa sorte. Você é um rapaz respeitável, tem mais vinte e tantos anos de carreira pela frente. Seja firme. Boa sorte. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado. Fica com Deus.